Afinal, quais são os erros que eu cometi pra vir fazer intercâmbio aqui na Irlanda? Essa é uma das perguntas mais feitas lá no meu Instagram, pra quem não me segue é arroba o Matheus Lorenzoni, com dois i's no final. Mas galera, eu vou contar aqui pra vocês, mas de um jeitinho diferente. Eu vou estar mostrando a rua pra vocês, que vocês pedem lá no Instagram. E aqui também no YouTube, perguntando, Matheus, mostra a rua mais aí pra mim e tudo mais. E eu vou contar todos os pontos negativos, ou os erros que eu fiz, quando eu cheguei aqui na Irlanda. Bom né gente, tô descendo aqui a rua, minha academia fica pra lá dentro do bairro. Tô aqui no bairro de D2, pra quem não sabe, que é o Tempo ou Bar aqui, que ali na frente ali tem. A gente vai passar por eles, vou mostrar pra vocês, que é o ponto realmente, o ponto-chave ali. Bom, pra quem tá chegando agora desse vídeo e não tá sabendo de nada. Bom gente, eu sou Matheus, moro atualmente aqui na Irlanda, vim fazer intercâmbio em 2023 e agora em 2024. Peguei minha cidadania, vou ficar aqui mais um tempinho. Sim gente, aqui é o tempo inteiro, sorry, pessoas passando. E pode ser que algumas delas se incomodem com a câmera, mas fazer o quê? Tô aqui pra gravar vídeo pra vocês. Mas vamos lá gente, o primeiro erro que eu cometi, que as pessoas me perguntam, Matheus, você escolheu a escola mais barata, você se arrependeu ou não? Bom gente, eu não considero como um erro, por quê? Porque eu só tinha dinheiro pra vir pra cá mesmo. Então, por mais que eu tinha lá, vendi meu carro e consegui um bom preço aqui na escola, eu não tinha tipo muito dinheiro. Então pra mim, eu considero que foi um bom ponto realmente. Eu fui lá e vim e estudei a escola, não tinha muita estrutura. Mas apesar que hoje eu estudo na escola irlandesa aqui pra europeus, e não tem muita diferença no caso do estudo dela. Então, o livro é a mesma pochila que eu usava naquela lá, eu usava em uma outra escola que eu estudei, e a mesma que eu faço lá na escola Irish. Então, quer dizer que a pochila é padrão, vamos dizer assim, pra todos. O que é mesmo que muda é a estrutura da escola, quem sabe, ou a quantidade de brasileiros na sala, entendeu? Minha tinha muito brasileiro, muito boliviano. Acabou que a Evelyn teve um probleminha também com um rapaz lá do Oriente Médio, que ela falava que não queria ser amiga dele e tudo mais, ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. Acabou dando um certo, vou escrever aí na tela pra vocês, porque aqui no YouTube não sei se vai me banir por conta disso. Mas, enfim, e a gente conseguiu isso, sobressair, enfim, e tá tudo certo agora. Mas sim, esse foi porque eu escolhi a escola mais barata. E gente, tô aqui, ó, região do Temple Bar, muito pub, tá? Aqui, se eu não me engano, a Irlanda é o segundo país onde tem mais pubs no mundo, né? O primeiro é Londres, os caras de entrega aí, ó. Pode ser que você trabalhe aí, ó, fazendo entrega. Muito brasileiro fazendo entrega, boliviano fazendo entrega. Então aqui, ó, é pub, pub pra caramba. É uma das regiões, é uma das populações que mais bebe também no mundo, tá bom? Então, além de ter muito pub, a galera bebe muito. Tudo isso daqui fecha meia-noite, onze horas, já tá tudo fechado. Eles não deixam mais ninguém ficar dentro dos pubs, porque senão a galera ficava pra sempre bebendo lá, entendeu? Então estamos chegando aqui, aqui já é a região do Temple Bar, ó. Aqui é uma churrascaria muito famosa, mas muito cara, tá? Uns 100 euros pra comer ali. Mas enfim, galera, vamos lá realmente pro primeiro erro que eu cometi. Matheus, qual que foi o erro que você cometeu? O primeiro deles foi não ter renovado a minha habilitação. Eu tô aqui sem a minha habilitação e sem a minha PID. Matheus, o que que é a PID? É permissão internacional de dirigir. Eu não sabia nem fazer ideia, eu fiquei tanto preocupado com vacina e essas coisas. Quando eu saí do Brasil que não me preocupei com uma das coisas simples. Eu falei, nossa, eu posso dirigir aqui, aqui eu posso comprar um carro? Eu nem imaginava que eu poderia comprar um carro. Comprar um carro aqui é o quê? 1.500 euros. Menos que um salário mínimo, você compra um carro, entendeu? Só que eu não pensei nisso. Por quê? Porque daí eu poderia morar mais longe e vir trabalhar de carro aqui no centro, ou enfim, ou trabalhar por lá mesmo e tal. Mas acabou que eu não tirei a PID, não renovei a habilitação. Então, no caso, eu tenho que pedir pra minha esposa tirar o carro pra mim. Eu dirijo aqui totalmente sem habilitação mesmo. Eu sei que é errado, mas enfim, foi o jeito que a gente encontrou aqui na Europa. A gente alugou carro já em Portugal, com a CNH dela, e CNH dá pra alugar. E alugou aqui na Irlanda, mas outros países, igual Alemanha, Espanha e tudo mais, tudo pede a PID, né? Que é permissão internacional de dirigir. Chegamos no Tempo Bar, gente. Eu não vou ir até lá, tá bom? Vou virar aqui já. Mas aqui é o Tempo Bar. Pra quem não sabe, eu vou até atravessar a rua pra vocês verem. A rua é tudo de paralelipípede, igual no Brasil. Muito bonitinha. Já dá pra escutar a música irlandesa daqui. E isso que hoje é terça-feira, tá, gente? Esse tanto de gente aqui. Imagina o fervo que é isso daqui num sábado. Ó, a musiquinha aqui de fundo. Esse aqui é um pub muito famoso também, hein? É o Fizz Salmons. Lá tá o Tempo Bar, ó. Não sei se consigo aproximar. Ali na frente, esse vermelho aqui, é o Tempo Bar. E é onde é o pub mais famoso aqui, um dos mais antigos. E a galera vem aí, ó, pra tirar foto e tal e fica. E pra cá, e a Separa, que é pra lá que eu moro. Eu moro no bairro de D1, que é o centro daqui de Dublin. Não queria morar no centro, mas deixa eu só tirar, que minha blusa tá zoada. Deixa eu só amarrar ela aqui de novo, daí eu já falo com vocês. Bom, já arrumei aqui a manga, mas enfim, gente. Aqui divide, ó, esse rio aqui, ele divide a Irlanda nos bairros. Que o bairro aqui, né, tipo, botinha lá na minha cidade, lá São Geraldo, Vila São Geraldo, Vila não sei o que lá. Aqui são números. Então é 1, 2, 3, 4, 5 e é Dublin, no caso que é a cidade. Então daí fica D, D1, D2, D3, D4, D5. E pro lado de cá, ficam os números pares, que fala que é a parte mais rica da cidade. Pro lado de cá, fica a parte mais pobre, que é onde eu moro, entendeu, da cidade. Mas é muito bonito esse canal aqui, toda vez. E gente, não se engane, agora são 8 horas da noite, tá sim, mas tá frio pra caraca. Tá todo mundo com muito frio aqui, sensação térmica de uns 3 graus. A gente tá entrando e indo pro meio da primavera, tá? Só pra vocês terem noção, pra quem for vir morar aqui. Mas vamos lá. Matheus, e o que mais de erro você fez que você não gostaria de ter feito ou que você poderia ter mudado? Bom, acho que a segunda coisa seria a escola. Eu não estudei tanto quanto eu gostaria de ter estudado na escola. Eu não prestei tanta atenção, fiquei muito focado em trabalho. Eu deveria ter focado mais na escola, por quê? Porque agora que eu tenho cidadania, eu não consigo bons empregos ou empregos melhores, apesar de eu trabalhar já na minha área de marketing. Eu não consigo trabalhar numa empresa melhor de marketing, porque eu não tenho inglês melhor. Se eu tivesse inglês melhor, eu poderia trabalhar em uma outra. E sim, muita gente fuma assim, e solta a fumaça toda na sua cara, e tá nem aí o jeito que eles vivem mesmo. É que vocês não foram em Portugal, Portugal é assim também, Inglaterra demais. Enfim, é Europa, né? Europa é cultura beber e fumar. Essa é a cultura. Que muitos jovens, vocês estão vendo aí no canto direito, que as pessoas realmente vêm pra cá pra estudar muito. Que é um polo de intercambiça e eu não estudei na escola. Então eu cheguei com zero inglês, fiquei até o inglês intermediário. E poderia ter avançado mais que eu tive amigos que foram pro Upper Intermediate. Que é como se fosse quase avançado. E aí você conseguiria realmente... Eu conseguiria um outro serviço, que eles falam que é o mínimo pra você conseguir trabalhar em escritório e tudo mais. É um Upper Intermediate. Por mais que eu tenha um intermediário, eu consegui nesse lugar, mas não é tão bom assim de se trabalhar, né? Mas enfim, foi bom pra mim. E ó, chegamos aqui e já estamos no centro da cidade. As lojas estão tudo fechadas, né? Porque querendo ou não... Gente, uma das coisas também que eu me arrependo, não que eu me arrependo, né? Mas que eu mudaria, que eu não entendo, é que tudo fecha às 5 horas da tarde. 5 horas tá tudo fechado. Isso aqui, ó. Um café muito maneiro, aqui também é outro café muito maneiro. E tudo, tudo... Ó, e aqui tá contratando, hein? Ó, isso aqui, ó. Só pedindo pra fazer aplicação. Legal, cara. Você vem aí e pede pra falar com o manager, que é o gerente. E aí você entrega pra ele. Ó, isso aqui tá aberto, mas deve fechar 10 horas. Isso daqui já é uma lanchonete. Mas café, sabe? Pra você sentar, trocar uma ideia. Sem ser pub, sem ser bagunça, sabe? Só pra você ficar ali de boa. Pizzaria, tem pizzaria também, mas não é a mesma coisa que no Brasil. Tem muita coisa oriental aqui também, igual essa daqui da esquerda que vocês estão vendo. Bom, chegamos aqui na estação do Luas, que é o trem. VLT. Veículo leve sob trilhos. Se não me engano, né? Aqui eles têm também. E só vai pra dois lugares. Só tem praticamente... Como se fosse... Rio de São Paulo, né? Zona leste. Oeste. Norte e sul. Então, deles é como se fosse só sul e leste. Norte que se ferva e oeste também. Aí, enfim... Eu pego esse daqui pra ir trabalhar. Mas vamos lá, Matheus. Mais um erro que você comenteu. Que você, talvez, gostaria de ter mudado. Bom, acredito que realmente o primeiro foi isso da PID. O segundo foi isso. E a terceira coisa foi alugar casas com brasileiro, repassando a vaga. Ou alugar casas direto com brasileiro. Por a gente chegar aqui e não conhecer ninguém, os brasileiros acabaram passando a perna na gente. No caso, passando a perna em mim, né? Por exemplo, a gente pagou num quarto pra gente ficar dormindo 1.300 euros pra ficar dormindo naquele quarto. Sendo que aquele quarto custava uma média de 1.100 euros. Que a moça, ela tava indo pros Estados Unidos e tudo mais. Então, a gente tava pagando 200 euros a mais sem saber. Porque a gente não foi. Por exemplo, hoje em dia tem técnica de falar, deixa eu ver o contrato. Deixa eu ver se é esse valor mesmo. Se eu quiser ficar com a vaga, enfim. Pra pessoa não passar a perna em você. Porque aqui tem, infelizmente, infelizmente de novo, tem muito brasileiro querendo passar a perna em você. E acaba que passa a perna mesmo e a gente não tem muito o que fazer. Tem o que fazer, né? Se precaver, mas enfim. Então, constantemente aqui, uma das coisas mais difíceis aqui na Irlanda é o aluguel. Infelizmente, as pessoas passam muita perna nisso. Fala um brasileiro que já tá aqui mais velho, tem documento, quem sabe. Pega a casa e realoca pra todos os brasileiros. Isso é contra a lei aqui. Mas, tá ligado, brasileiro dá um jeitinho pra tudo, né? Ainda mais pra ganhar um extra. Então, o cara vai alugar a casa e repassa. Muito mais caro. Ou 100 e 200 euros mais caro. E assim o cara não fica se esforçando tanto e ter uma graninha extra, tá ligado? Bom, cheguei no centro da cidade, igual eu falei pra vocês. Agora são umas 8h20 mais ou menos. Ó, as lojas tudo fechado. Ainda tá claro, mas é aquele sol de geladeira. Pra você ver, a galera tá tudo com blusa. Tem uns irlandeses meio loucos que já falam. Muito engraçado. Entrou a estação, o dia da estação não interessa. Se tá frio ou se tá quente. Eles já colocam bermuda e já colocam um casaco de correja. E pra eles tá de boa. Agora pra gente, eu vivo com frio, gente. Bom, Matheus, e mais uma outra coisa. Bom, o que eu errei aqui foi ter deixado muitos brasileiros fazer eu fazer coisas que eu não queria. Por exemplo, Matheus. Ó, os naná lá, não. É isso que é o ruim de trabalhar, de morar aqui no centro, gente. Porque tem muito adolescente, esses adolescentes jovens infratores aqui. E a polícia não faz nada. Tanto é que nem tem polícia aqui nesse horário. Então, se o cara passar correndo, pegar meu celular, não tem o que fazer. Igual agora. Acabei de olhar na minha carteira. Aqui, não senti. Mas aqui também tem muito pickpocket. Tava sem meu cartão. Mas graças a Deus é um cartão de um banco daqui que eu não uso. Porque eu só uso o cartão online, praticamente. Mas enfim. Eu vou seguir aqui pra casa e ignorar eles que eles estão ali pro outro lado. Mas aqui de frente, gente, a gente vê a Spar. Que é um monumento que a rainha deu pra Irlanda, né? Isso daqui que vocês estão vendo aqui na frente. Essa agulha aqui. E... Enfim. Ela deu isso daqui pra fazer como se fosse um home point. Sei lá. Realmente uma coisa da Irlanda, né? E tá aqui. E as lojas aqui. A galera gosta de ver. Essa loja aqui tem perfume barato, viu? E a Zara aqui do canto. Mas enfim. Muito bom. E Matheus, o que os caras passaram a perna em você e tal? O que você acha que você poderia ter mudado, né? Bom. O que aconteceu? Aconteceu que muitas das vezes a gente teve problema com dividir casa. Porque a gente chegou aqui dividindo casa. Então eu era o adulto da casa. Eu que desceu com o lixo. Eu que limpava a casa. Eu que assumia todas as contas e deixava tudo no meu nome. Porque eu não confio dos caras deixando o nome deles, né? Não confiava até então. Porque é bagunça. Aqui você vê. É muito brasileiro bagunça. Então eu não sabia se os caras iam pagar na hora e tudo mais. Então tipo assim. Acabou que de repente os caras iam. E simplesmente pegavam o... Chegava o dia de pagar a conta. Falava. Matheus, você não... Eu posso pagar amanhã? Eu posso pagar depois de amanhã? Putz, eu esqueci. E não sei o que. Enfim, umas coisinhas sem muito nada a ver. Ou senão o cara ia no banheiro. Ele fazia xixi, né? Por dividir banheiro. É horrível. O cara fazia xixi tudo pra fora do vaso. Aí eu tinha que ficar limpando com o papel higiênico. Reclamava pra eles. Enfim. Mas daí é muito engraçado. Ser humano, ele se adapta, né? Todos os problemas que foram acontecendo. Por eu já ter sido gerente no Brasil. Fiz uma lista, uma regra. Toda pessoa que saía na casa. Entrava uma outra na casa que a gente estava morando. Isso com aluguel no nosso nome. As pessoas são muito afrontosas aqui. Por estar dividindo aluguel, eu penso que a casa é dela. Mas não. Eu estou alugando. E estou compartilhando com você. Então você tem que seguir as minhas regras. Mas isso daí a gente aprendeu com o tempo. Que não dá. Pra dividir com amigo. Não dá pra ser amigão e tal. Tem que ser chato. E fica um ambiente meio chato mesmo dentro de casa. Sabe? Igual marido e mulher quando briga. Então imagina. Duas pessoas que você nem conhece direito. Morando na mesma casa. E acabou que tem uma treta. O cara esqueceu de descer com o lixo. E a gente tem que pagar uma taxa de multa de lixo. Ou senão. Simplesmente a pessoa foi. Não sei. Esqueceu as louças lá. Não quis lavar a louça. Aí a louça dela. Aí você vai e briga com ela. Ela vai limpar a louça. Se fica de cara feia. Entendeu? Umas coisas assim. E acabou que. Enfim. Depois de tudo isso. Eu me arrependo muito. De ter muitas pessoas. Por exemplo. Ah. Um euro. Deu cinco euros. A pessoa vai. E quer passar a perna em você. Nesses cinco euros. Ou nesse um euro. E muitas das vezes eu deixei. Eu já deixei centenas. Quem sabe nesse um ano e meio. Centenas de euros na mesa. Sempre dando um euro pra aqui. Um euro a colar. As pessoas sempre descontando de mim. Mas. Nunca ninguém me deu um euro. Então agora. É o que eu não gosto. Mas eu comecei a brigar com as pessoas. Pra pegar esse um euro. De volta. Sempre. E se é meu. É meu. Aqui você vai ter que aprender muito assim. Por com o seu chefe. Com os brasileiros principalmente. Enfim. Com todo mundo. E tem que ser meio brigão. Aqui você tem que ser meio brigão. Mas brigão. Certo. Incisivo. Não aquele brigão. Como é que eu posso dizer? Que só fica falando só. Ou você não quer cair pra porrada. Entendeu? Simplesmente. Tentar fazer as coisas. Do jeito mais correto. Que daí. Acredito que dá certo as coisas pra você. Porque tem dado certo pra gente. Bom gente. Acho que foram isso. As quatro coisas. Que. Realmente. Eu errei aí. Pra fazer intercâmbio. Não foram. Tantas coisas. Pode ser que tenham sido mais coisas. Mas eu vou trazer. Quem sabe. Uma parte dois. Uma parte três pra vocês. Mas nesse meio tempo. Também. Eu quis mostrar pra vocês. Um pouquinho da cidade. Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de curtir. Comentar aqui. Qual que é o próximo vídeo que você quer. Fechou gente? Não esquece de me seguir nas redes sociais também. Que eu posto lá. Tudo em tempo real. E olha que maneiro esse carrinho. Aqui eles limpam muito a rua. Porque aqui tem muito cachorro. Muita gente mijando na rua. Sim. Isso mesmo. O que você ouviu. As pessoas fazem pipi na rua. Aqui na Europa. Mais do que carnaval. Aqui eles fazem muito, muito. Porque você tem que pagar. Pra fazer xixi. Olha o velhão aqui. Fazendo xixi aqui no canto. Só de falar pra vocês. Mas enfim. Porque aqui você tem que pagar. Por exemplo. Eu tenho que pagar. Um euro. E ir lá no Burger King. Que é aqui do outro lado. Pra daí usar o banheiro. Ou senão tem que entrar aqui no cassino. Jogar uma vez. Pra daí usar o banheiro. Que eles não deixam usar o banheiro. Porque a galera usava muito. Muito. Ah enfim. A galera que é viciada né. Entra no banheiro. Pra fazer aquelas paradas. Que não se pode fazer. Entendeu? Daí eles começaram a trancar. Nos lugares assim. Os banheiros. E só pode ser pra consumo. E realmente consumo. Consumo. Se sentar e consumir. Senão você fica apertado no banheiro aí. E sai correndo. Tá ligado? Mas enfim gente. Eu espero que você tenha gostado. Tirei algumas dúvidas. Eu não mostrei um pouquinho da cidade. Me comenta aqui embaixo. Se você gostou desse show de vídeo. Valeu!